Home Futebol Futebol Nacional Liga nos Sporting Foto Move Notícias Bruno de Carvalho garantiu que o Sporting só iria vender por valores irrecusáveis e, nesse sentido, há dois jogadores que estão especialmente à espera que as propostas certas cheguem à sede verde e branca William Carvalho e Adrian Silva, os dois capitães do Sporting há várias temporadas que pensam na saída e esta poderá ser mesmo uma das grandes oportunidades que o Sporting terá para encaixar um valor significativo com a venda de dois dos seus principais ativos. Há vários interessados em Inglaterra, mas a verdade é que ainda não houve um clube que tenha atendido às pretensões de Bruno de Carvalho por William Carvalho, 30 milhões de euros, no mínimo por Adrian, 25 milhões de euros como início de conversa. Contudo, é normal que, com o passar dos dias, a fasquia de BDC comece a baixar, não por imperativos financeiros, mas principalmente pela vontade que os jogadores já manifestaram em abraçar outro tipo de desafios. Adrian, motivador nas redes sociais, Adrian Silva deixou uma mensagem de incentivo para os próximos jogos, só uma direção vencer, recordes que a exibição do capitão frente ao Aves esteve longe de corresponder às expectativas de Jesus, Sporting Liga nos Futebol Nacional Futebol.